rapaziada, você que quer fazer uma pescaria de lula material utilizado, os angarejos, uma bruxinha em cima de preferência, a macheta ou de usura chegou no fundo, você tira um palmo do fundo e vem só dando uma sacudidazinha ó ó ó chegou no fundo, tira ó chegou no fundo, tirou só na tortazinha, você nem precisa, só deixar parada que ela mesmo se fez o próprio trabalho do barro, do caiaque ela faz o trabalho da dos angarejos e da bruxinha ela vem perto como se fosse um peixinho quase soltou agora ela vem época da lula de dezembro até abril do rio de janeiro pescariazinha bacana ó ó aí como é que ela vem cuspindo, ó ó cheio de água olha lá como é que ela muda de cor, rapaz como é que é bonita é a defesa dela ó é que ela não muda de cor ó olha ela muda de cor ó a defesa dela show de bola ó ficou nervosa, hein vai cuspir, ó como é que ela ficou ó ó como eu falei pra vocês, ó uns angarejos embaixo tá e uma bruxinha mais ou menos aí um palmo cinquenta centímetros, setenta centímetros pode botar mais uma aqui também chegou no fundo faz aquele trabalhinho que eu ensinei aí valeu, rapaziada outro vídeo aí pescareia de lula matei dois pampos um marimbá um faquete um cheireletezinho tamo junto pescareia de caiaque aqui o de janeiro tchau e aí tchau 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 Amém. 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 Olha o paquete aí. Marãozinho. 7 centímetros. Tum. 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 Música. 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 Olha o canudo aí, o canudinho. É muita lula, é muita lula. Dá o canudo, dá o canudo, dá o canudo. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Aqui a amassadora. Olha o pampo aí. Olha aqui, olha aqui. Olha aqui, olha aqui. É de água. Mais um pampo, é o segundo de hoje. Esse é maiorzinho. Esse é o caralho. Olha aqui, olha aqui. E aí? Mais um. Segundo pampo. Paquete com xerilite. Vou mostrar para vocês a isquinha aqui, olha. Que segredo, olha. Papelzinho inacarado. Dudinho. E a isquinha baratinha, rosa. Doze gramas. Vamos lá de novo. É o marimba, galera. Marimba, gente. Marimba, gente. Camarão. Olha aí. É o marimba. Vai acabar com aquela luz. Uh, uh. Não é quente. Vem, amor. Vem. Vem, amor. Vem, amor. Vem. Seguindo muito, gente. Vem, amor. Vem, amor. Vem, amor. Vem, amor. Vem, amor. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.